e fala galera como é que vocês estão mais um vídeo aqui do Costa Top com a dica bacana para vocês e o assunto de hoje galera é sobre bomba de combustível é a galera sempre nos pede aí para falar sobre esse assunto Quais os sinais né galera que a bomba de combustível apresenta quando já está ficando ruim é disso que vamos falar hoje aqui no canal mas você pessoal que ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve daquele like ativa o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo aqui no YouTube informar que já tem vídeo novo em nosso canal e agora você pode ser membro desse canal e participar do grupo do WhatsApp para membros e tirar sua dúvida diretamente conosco caso deseje vamos lá para o assunto do vídeo Quais são os sinais que a bomba de combustível ela começa a apresentar aí quando já está ruim é uma dica que vamos dar aqui para você ficar ligado aí mas qual é a função da bomba né galera a gente gosta de tá explicando aqui qual é a função de cada peça no carro para pessoa até mesmo entender a função da bomba de combustível é transferir o combustível que está dentro do tanque para a linha de combustível né é por sua vez aqui para o a flauta e por sua vez para os bicos injetores assim galera mantendo seu carro funcionando para você fazer sua uma viagem aí mas qual são os sinais que apresenta quando começa a a bomba de combustível já está ruim já está com avaria aí então vamos lá o primeiro defeito que pode apresentar no com a bomba de combustível já esteja já ruim com alguma avaria galera é partida longa você vai dar partida no seu carro e o carro custa para poder funcionar às vezes só funciona com o pé lá embaixo no acelerador é um dos motivos o outro motivo é o carro ficar falhando né carro fica falhando o carro fica cortando fica engasgando quando você vai subir uma ladeira mesmo você vai precisar subir uma ladeira o carro perde força o carro fica fraco ele perde a força quando você vai subir alguma ladeira é sinal também de bomba de combustível já ruim outro sinal também galera que a bomba apresenta quando está com defeito quando você vai passar no quebra-mola o carro morre você vai parar na sinaleira o carro morre ou até mesmo a lenta do carro pode ficar irregular e você ficar pensando até que é o atuador de marcha lenta ou sensor de posição da borboleta pode ser também bomba de combustível já ruim ela causa isso aí é a sua lenta fica oscilando aí porque a bomba de combustível está defeituosa então bomba de combustível também pode apresentar esse problema aí de mal funcionamento ela fica ela funciona até um tempo daqui a pouco ela para de funcionar o carro desliga aí quando você vai funcionar o carro pega às vezes pode acontecer de você desligar o carro e funcionar o carro novamente o carro custa para pegar novamente só pega depois que esfria um pouco o carro é porque a bomba galera com o tempo que ela está funcionando ali ela pode também aquecer então se ela aquecer ela para de funcionar e aí seu carro só vai funcionar depois de uns 20 minutos meia hora enfim aí você bate na volta a partir do carro pega novamente então tudo isso aí é sinal de bomba de combustível já com defeito todos esses problemas aí que estamos relatando aqui pode acontecer com a bomba de combustível quando ela já está já ruim é com algum problema aí partida longa né como já falamos carro falhando carro fraco cortando carro desligando aí perca de potência ao subir a ladeira aí carro tá engasgando carro cortando também galera é quando você tá na br tá viajando você vai acelerar o carro você sente o carro é fica amarrado que o carro ele acaba cortando o combustível né quando você pega até uma viagem mesmo aí você sente que o carro ele não é atinge as velocidades correta aí a especificada você quer colocar 100 120 no carro 60 o carro não passa dessa velocidade é pode ser também bomba de combustível calo fica amarrado fica preso pode ser também bomba de combustível já ruim às vezes fica cortando fica falhando fica dando uns trancos pode ser também bomba de combustível porque ela não tá mandando é o combustível na fase na sua função é transferindo combustível de forma correta aqui por para os bicos injetores do carro para manter o carro funcionando perfeitamente outra questão também galera quando você vai funcionar seu carro você ouve o barulho da bomba ok ela vai pressurizar o sistema de bomba ali você ouve aquele barulho e esse barulho galera com o tempo pode aumentar também se esse barulho também aumentar já é problema já é sinal de problema na bomba quando o barulho fica muito excessivo aí ele ela faz um barulho normal beleza mas você sentir que o barulho está diferente está muito alto também já é sinal que a bomba de combustível está indo por saco esse foi o vídeo de hoje para você aqui do canal calça top espero que vocês tenham gostado é um forte abraço galera até os próximos vídeos e fui